A fiscalização da Operação Réveillon, entre os dias 29 de dezembro e 1º de janeiro, a polícia registrou 6.949 imagens de veículos em excesso de velocidade nas rodovias estaduais. Também foram feitos 1.736 testes de etilômetro, que resultaram em 54 infrações de embriaguez ao volante e 14 prisões por embriaguez. Durante uma das operações com o radar, no dia 1º de janeiro, um veículo foi flagrado a 180 quilômetros por hora, sendo que o limite para aquela via era de 80 quilômetros. As equipes também confeccionaram 3.181 autos de infrações de trânsito. E, de acordo com a polícia, 494 infrações foram registradas pela falta de uso de itens básicos, como o cinto de segurança por passageiros e condutores ou a cadeirinha para crianças. Em relação aos acidentes de trânsito, foram 46 com atendimentos, 47 vítimas e 6 óbitos. Durante a Operação Réveillon, dois homens foram presos por porte ilegal de armas de fogo. Eles estavam transportando três armas, um no dia 1º de janeiro. . . . . O que é isso?